O líder rural Nativo Natividade, que lutou pelos direitos dos trabalhadores do campo, foi anistiado hoje. Nativo foi líder dos agricultores de Carmo do Rio Verde, em Goiás. Sua militância teve início na década de 70, quando fez trabalhos de conscientização política junto aos camponeses. Em 1985, Nativo foi assassinado por pistoleiros.